Tchau, Gui! Gui, vem tá rapidão! Vem fazer uma reunião aqui, rapidão! O que? O que? Casa caiu pra você! Como é que sobe aqui? Caralho, Gui! A gente tá indo cestar? Aham, ela falou que vai ter um cover de uma banda que ela gosta. Sem nada, Gui! Sobe nesse treco branco aí! Sobe no redondo e sobe! Só pular, só pular! Só pular! Vai pular! Ai, ai, ai! Tá, fechou! Bom sexto lá, Didi! Valeu, Didi! Aproveita, Didi! Aproveita, Didi! Não, não é possível! Manda foto pra gente, Didi! Manda foto aí no... Manda foto, áudio, um pouco das músicas! Manda foto das bebidas! É um Metallica cover, vou lá! Acho que dá tempo! Com muito... Manda foto!